Estou em contato então com o André Luiz Brown Galvão, que é coordenador do vestibular das FATECs. As FATECs são as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. Como eu disse, tem unidade em Araraquara, tem unidade em Itacoaritinga, em Matão, em Jaú, enfim, são vários campos espalhados pelo Estado de São Paulo, oferecendo oportunidades de qualificação, de preparo, de conhecimento. O conhecimento está lá. A gente só precisa ir buscar e se nutrir, se abastecer dele. André, já houve uma prorrogação, mas agora é definitivo. O prazo para inscrições vai até a segunda-feira, dia 18. Quem é que pode se inscrever no vestibular das FATECs, André? Para se inscrever no vestibular das FATECs, basta ter o ensino médio concluído ou estar cursando o ensino médio. Contanto que, no ato da matrícula, ele comprove que já terminou o ensino médio. Então, a gente sempre costuma dizer, dá referência vestibularfatec.com.br, porque lá ele consegue pesquisar FATEC por município ou por curso, porque são 77 FATECs em todo o Estado de São Paulo, e mais de 90 cursos em oferta para os vestibulares de ensino superior público, gratuito e de qualidade. Você falava que são 77 unidades, é isso? Isso, 77 unidades espalhadas em todo o Estado de São Paulo e mais de 90 cursos de opção. Por isso, no vestibularfatec.com.br, lá ele pode buscar por município, ele pode buscar por curso, e aí ele vai verificar as FATECs que tem no Estado e os cursos que ela oferta para que ele escolha aquela que atende aí onde ele quer cursar o ensino superior. Excelente. Então, as informações sobre as cidades e as opções de curso também estão disponíveis no mesmo site, não é isso, André? Perfeito. Lá ele consegue pesquisar, seja por curso ou município, e vai verificar toda a 77 FATECs e todos os cursos que são ofertados. Como você disse, aí na região a gente tem a FATEC Araraquara, a FATEC Matão, a FATEC São Carlos, Tacuaritinga, ou seja, são aí muitas vagas. No total, a gente está ofertando 19.445 vagas para o primeiro semestre de 2024. São 14.581 vagas destinadas ao vestibular das FATECs, e esse ano a gente tem a novidade do Provão Paulista. Aqueles alunos do ensino médio público que fizeram o Provão Paulista seriado, a gente tem mais de 10 mil vagas reservadas para os alunos oriundos do Provão Paulista. Agora, quais são os diferenciais das FATECs? Porque quando o aluno chega nessa fase de ensino médio, essa loucura do vestibular, é importante que as pessoas tenham essa projeção do que fazer depois do ensino médio, se pensa tradicionalmente nas universidades, quando se fala de públicas, as estaduais ou as federais nas regiões que têm, ou aqueles que têm disponibilidade de sair da cidade de origem e estudar fora. E talvez as FATECs não apareçam ali nas primeiras opções que vêm à cabeça. E isso precisa mudar, porque as FATECs têm excelentes cursos, cursos com propostas atualizadas, de alta empregabilidade, muitas vezes, num tempo até menor de formação, que pode ajudar muitas pessoas a estar mais rápido no mercado de trabalho, ou até, pensando naquela pessoa que já tem uma graduação, você pode ter uma complementação na sua área, buscando a FATEC. Quais são os diferenciais das FATECs, André? Olha, a gente trabalha com educação profissional e tecnológica. Então, nas FATECs, o ensino superior de graduação, são cursos superiores de tecnologia, e que o Centro Paula Sousa, que é referência na América Latina em educação profissional e tecnológica, ele tem aí todas essas opções, como eu disse, mais de 90 opções de curso superior de tecnologia gratuitos, são cursos públicos gratuitos e de qualidade, por isso que foi muito importante a sua fala, justamente porque, por exemplo, no Provão, a gente está, estamos juntos com essas tradicionais que você mencionou. As FATECs estão lá, com a USP, Unicamp, Unesp, Univesp, e as FATECs ali também, ou seja, as universidades paulistas, os ensinos superiores de qualidade público e gratuito, as FATECs estão junto com essas tradicionais, e talvez, em alguns casos, alguém não tenha essa visibilidade. Mas é justamente o que a gente vem se esforçando para poder os candidatos também reconhecerem em todo o Estado paulista a possibilidade do ensino superior na sua FATECs. É evidente se as inscrições já foram prorrogadas, é porque ficaram abaixo da expectativa. Eu tenho conversado até com alguns professores das unidades aqui da região que estão dizendo, olha, tem muitas vagas ociosas, tem turmas difíceis de serem fechadas, e a gente tem que falar isso para a sociedade. André, por que você atribui? Você acha que é isso, é toda uma tradição de vestibular e as FATECs são uma novidade aí nesse hall? Qual é a dificuldade maior em encontrar realmente demanda, encontrar público para essas vagas que já existem? Olha, é por isso que a inclusão também está aí no DNA do Centro Paula Sousa. A diferença é que, dessa visibilidade que você comenta, é que, a princípio, a gente atribui um movimento no país todo com essa queda de demanda para acesso ao ensino superior. E, talvez, em alguns momentos, como você disse, as pessoas procurem aquelas que eles entendem por ser mais tradicionais, mas o Centro Paula Sousa tem aí 50 anos, então as FATECs também têm essa tradição, mas justamente na educação profissional e tecnológica. Então, por exemplo, quando a gente fala de inclusão, existe um sistema de pontuação acrescida que vai conceder um bônus de 3% para aqueles que se autodeclararem afrodescendentes e de 10% para quem cursou o ensino médio na rede pública. Ou seja, se ele se enquadrar nessas duas categorias, ele tem aí 13% de pontuação acrescida. Ele também tem possibilidade de solicitar condições especiais para candidatos com deficiência, o candidato transgênero pode optar por ser tratado pelo nome social e o diferencial é que o Centro Paula Sousa e a FATECs têm por missão a educação profissional e tecnológica. Ou seja, a formação tem que estar alinhada com o setor produtivo e o mundo do trabalho para qualificar esses candidatos para uma atuação profissional no mercado de trabalho. Conversamos, então... Inclusive, temos um dado importante. Sim. Não, desculpe. Inclusive, temos um dado importante. Em até um ano, depois de terminar o seu curso nas FATECs, esses alunos já estão empregados. André, para fechar, então, qual que é o site? Confirma aí qual que é o prazo para as pessoas fazerem as inscrições. Vestibularfatec.com.br Até as 15 horas de segunda-feira, 18 de dezembro, que ali se encerram as inscrições. Então, a gente pede que o pessoal corre lá para o site vestibularfatec.com.br Tem lá uma taxa de inscrição de R$ 84,00, que a gente sempre reforça que, apesar da taxa de inscrição, é ensino superior público gratuito de qualidade. E a prova está marcada para o dia 7 de janeiro, agora aí de 2024. Agradeço, André Luiz Braun Galvão, coordenador do vestibular das FATECs, pelos esclarecimentos e informações. Obrigado, André. Eu é que agradeço a você e a todos os ouvintes aí da Morada FM. Muito obrigado. Agradeço, então, novamente ao coordenador do vestibular. Chico, só para a nossa audiência saber, são 77 unidades, mas a de Araraquara, que talvez possa estar aqui pertinho, e as pessoas não têm gasto por morar fora, se mudar e tal. É uma oportunidade acessível. Quais são os cursos disponíveis, Chico? Olha, Luiz, para quem não conhece a FATEC ainda de Araraquara, ficando já de Santa Clara, então é muito fácil chegar lá, viu? E tem, portanto, a oportunidade de você ter acesso a vários cursos. Por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas, horário da manhã, 40 vagas. Gestão comercial, já para o período da noite, 28 vagas. Gestão empresarial, período da manhã, 20 vagas. E também segurança da informação, noite, 36 vagas. Matão, por exemplo, só para ilustrar, análise de processos agroindustriais, olha só para a nossa região como é importante essa formação. E desenvolvimento de software multiplataforma, que é também uma necessidade crescente do mercado atual. Então, não são aqueles cursos convencionais de ensino superior, são cursos aí de alta empregabilidade, antenados aí a essas necessidades. Oriente seu filho ou você que é jovem, faça aí a sua inscrição. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. e quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões. Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. E para a gente também saber que você está nos acompanhando. E para a gente também saber que você está nos acompanhando.